Por que que a maioria, quando vão escolher uma garota pra namorar, não querem que seja uma garota que use roupa curta, não querem que seja uma garota que vá pra festa, ou que beba, ou fume alguma coisa? E aí? Por que será, hein? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Vamos ver aqui o vídeo na íntegra, daqui a pouco ela vai falar da hipocrisia que ela enxergou na figura masculina. E eu vou explicar pra ela, já que ela tá pedindo a opinião dos homens, né? Então eu, como homem, vou explicar pra ela o que que acontece e por que que a culpa, no final das contas, nem é nossa. Mas primeiro, um recado importante, se você tiver interesse em patrocinar o canal, o WhatsApp tá aí na tela, tá? É só entrar em contato comigo, eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba essa iniciativa, né? E vai ajudar aqui o projeto também deste canal que você provavelmente gosta, curte, né? E, é claro, né? Não é todo tipo de produto que eu posso divulgar, mas se for um produto que eu entender como adequado ao público aqui, eu tenho certeza que você vai adorar aí a participação nesse canal, tá bom? Vamos ver então o restante do vídeo dessa moça? Vamos tentar entender o que que tá acontecendo? Qual que é a hipocrisia que ela está apontando? Se de fato é uma hipocrisia, se é apenas um reflexo do mercado, vamos tentar entender então. Vamos lá. É um dos caras daqui dessa rede. Por que que a maioria, quando vão escolher uma garota pra namorar, não querem que seja uma garota que use roupa curta, não querem que seja uma garota que vá pra festa, ou que beba, ou fume alguma coisa, tem que ser aquela donzela que parece que foi feita pra esperar ele, sabe? Quietinha na dela, super comportada, não sai, com pais conservadores, etc. Usa roupas adequadas. Enquanto o cara pode ir pra festa o quanto quiser, encher a cara, beber pra caramba, ficar com várias, etc. Mas na hora de namorar, não, eu tenho que namorar uma mulher de família. Você acha que os padrões que você impõe pra uma futura namorada condizem com quem você é? Pra você estar exigindo algo desse nível? Porque se você estiver no mesmo nível que a garota, beleza, felicidades. Agora, não adianta você querer exigir uma coisa se você tá em outro nível, assim, sabe? Não faz muito sentido. Antes que venham comentar a Asneira, eu não sou feminista, tá? Não sou. E eu tenho amigos homens que conversem comigo sobre essas coisas, o que acaba me deixando com um pouco mais ainda de dúvida. Eu só queria entender um pouco a cabeça masculina, porque tem coisas que são realmente bem intrigantes. Bom, vamos lá, então. Vamos tentar ajudá-la a compreender esta situação, né? Ela tentou perguntar pros amigos, os amigos deixaram ela ainda mais confusa, né? Pelo que ela falou. E a verdade é que se o homem nunca parou pra pensar muito a respeito disso, a tendência é que ele vai até mesmo concordar com a questão de que isso é uma hipocrisia. Porque de fato é, tá? Aquele homem baladeiro que ela falou, que fica com várias, né? Esse homem hipotético que ela apresentou, realmente ele pode apresentar essa característica de não querer a mesma moça que tá com ele lá na diversão, que tá com ele no carrossel que a gente brinca, né? Então, ele vai preferir uma moça mais comportada, pra que ele possa assumi-la sem nenhum problema, sem nenhum envergonhamento, né? Até porque também existe isso, né? O homem não quer ficar com uma mulher que tem um passado muito promíscuo, por uma questão até social também. Então, tem vários fatores, tá? Então, tem vários aspectos que põem na figura masculina essa ideia de que existe uma certa hipocrisia. E é até mesmo esses discursos como o dela que fazem com que alguns caras abandonem essa parte, né? Em prol do tipo, ah, realmente ela tem razão, a hipocrisia, né? Eu não vou fazer isso, eu quero saber, né? Eu não vou ficar me preocupando com o passado dela, porque passado é passado, passado fica no museu. Então, tem muitos caras que compram essa ideia. Geralmente são caras escassos, tá? Mas, em geral, eles compram essa ideia, tá? O que acontece, na verdade? Qual que é a dinâmica real do negócio? Eu posso entender que isso é uma hipocrisia. Mas, se você conseguir botar na sua cabeça que, na verdade, essa hipocrisia, ela é apenas um reflexo do mercado dos relacionamentos? E sim, eu vou ter que usar o exemplo de mercado. Eu sei que elas detestam isso. Ai, porque não é produto. Tira um pouco a ideia romântica da sua cabeça. Vamos cair na realidade aqui um pouco. Estamos falando de um mercado de relacionamento? Sim. Por que existem pessoas mais e menos valorizadas? Não significa que você não pode ser a maioria exceção, que você vai valorizar o cara que as outras não valorizam. Não significa isso. Você pode ser a exceção, tá bom? Só que, não muda o fato de que a gente está falando do público geral. Geralmente, o que acontece muito é que a figura masculina, ela tende a ser muito mais valorizada pelas mulheres. Nesse caso, a gente está falando do público-alvo. Então, o homem vai ser considerado valorizado pelo público-alvo dele. Nesse caso, já que estamos falando de relacionamentos entre homens e mulheres, seriam as mulheres. As mulheres, elas, em geral, tendem a dar valor, tendem a dar opções, a dar acesso a homens que são, tipicamente, se fossem considerados mulheres, seriam considerados rodados, rodadas. São caras experientes. Então, existe uma diferença muito grande. Essa valorização feminina para esse tipo de homem faz com que eles tenham opções, certo? O que vai acontecer com isso? Como ele tem um valor alto neste mercado, por ser um cara bem quisto, bem visto pelo feminino, ele é um cara que gera emoções, ele é um cara, vamos supor, um cara bonito, ele é um cara, nossa, eu acho ele o máximo, então eu quero ele. Então, o que acontece em muitas histórias da mulher querer fazer o quê? Ela quer domar o cafajeste, ela quer mudar ele para que ele possa ser o marido dela. Ao invés dela ir atrás de um cara já pronto, um cara bonzinho, bacana, que não ficou com quase ninguém, o típico virjão, você vê que o termo já é pejorativo ao masculino, o virjão, então ela não quer esse cara, ela não quer pegar um cara pronto, um cara trabalhador e tudo mais, ela até gosta da ideia de que ela vai transformar aquele cafajeste num cara assim, então não é total mentira quando elas falam que gostam do trabalhador, do não sei o quê, só que tem vários poréns aqui, na prática isso não acontece, o que vai acontecer é o que eu falei, ela tentar o máximo possível moldar esse cara, porque isso até valoriza ela própria, ela se sente mais especial quando ela faz isso, porque se várias mulheres querem aquele cara, aquele cara é pré-selecionado, então ela entende que esse cara tem um valor alto, então se ela conseguiu domar esse cara para ela, então ela é melhor do que as outras, então existe toda essa dinâmica no mercado, e infelizmente é isso que faz com que pareça hipócrita, mas na verdade o homem está apenas fazendo a escolha que ele já faria, todos os homens, sejam eles os caras bonzinhos, recatados e do lar, ou o cara cafajeste, eles querem o mesmo tipo de mulher, que foi esse tipo aí que você descreveu, claro que você descreveu de forma exagerada, mas não muda o fato de que é a preferência masculina, sim, uma mulher que não ficou com muitos caras, ou que não ficou com nenhum, uma mulher que se veste bem, que não fica sendo vulgar, que possa ser uma boa esposa, uma boa mãe, e é isso, essa é a preferência masculina, então não vai mudar porque o cara, ele é um cafajestão, que fica com várias, ou o cara bonzinho, os dois querem esse mesmo perfil, a diferença é que o cara que tem esse valor para vocês, que vocês entregaram esse valor para eles, ele vai fazer o que? Ele vai simplesmente brincar, vai se divertir, e a hora que ele quer parar, porque tem aquela frase, acho que é Cidade de Deus, malandro não para, ele dá um tempo, então quando ele quiser dar um tempo, ele vai procurar a moça recatada, e a moça recatada, ao invés de assumir, que não, eu prefiro um cara do meu perfil, ela vai preferir esse cara, porque ela vai se sentir mais valorizada que as outras, também, vai valer o mesmo ponto, tem exceções? Volto a dizer, quer ser a Maria Exceção? Pode ser, não tem problema, mas eu aqui estou falando do fato, a mulher, boazinha e tudo mais, que ficou com pouco ou nenhum cara e tal, ela também enxerga esse homem com valor, essa é a verdade, tanto é que a gente brinca da questão da honradinha e tal, que não existe isso, não existe unicórnio, porque as pessoas são assim, elas valorizam o que o mercado está valorizando, então vai acontecer, esses casos de exceção, como eu disse, mas via de regra, esse homem, que não é parte da maioria, e até por isso também, você não vai encontrar, tantos exemplos de mulheres, super recatadas e tal, que ficaram com esses caras, que casaram com esses caras, porque esses caras estão ali, se divertindo na maior parte do tempo, mas é possível você entender, agora um pouquinho mais, do porquê que isso acontece, isso não acontece, porque é 100% culpa do homem, você pode entender que é hipocrisia, o cara querer isso, aí é beleza, eu posso entender o seu lado, eu posso até concordar que é hipocrisia, mas porquê isso acontece? É muito mais importante entender isso, muito mais, porque se as mulheres, que tem muito controle desses mercados, se elas quisessem mesmo, não valorizar o cafajeste, isso não aconteceria, no final das contas, o cara ia ficar tentando, 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 várias, não ia conseguir nenhuma, ele ia ficar no zero a zero, uma hora ele ia parar e pensar, poxa, o bonzinho, ele é valorizado no mercado, então eu vou tentar parecer bonzinho também, o homem ele faz de tudo, para ter acesso a vocês, então é vocês, que tem que mudar, mas vocês vão mudar? Não vão, então para de reclamar, está certo? Então é isso que eu queria falar com vocês, no vídeo de hoje, se você curte, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, se tiver interesse, patrocinar o canal, o WhatsApp está aí na tela, fechou? Tamo junto, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri